E aí, Rosminaria? Hoje eu trago um modo lock para mostrar para vocês, essa é a versão vintage dele, tá gente? É uma figura bem diferenciada, bem bonita, inclusive, olha só que maneiro, e a gente fica se perguntando que horas que vai aparecer na linha Origens, né? Que a gente quer ver qual foram as modificações dessa figura para a linha Origens, que com certeza vai ser muito mais bonita ainda que essa que já é legal, né? Vocês conhecem esse personagem? Vocês já tiveram aí na coleção? Essa é a versão vintage dele, tá gente? Fantástico, esse é o modo lock para vocês.